Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês nesse vídeo como que é o longo processo da produção de um pinheiro enxertado. Aqui nós temos uma área de pinheiros que foram plantados no final do ano de 2020, então ele vai atingir o tamanho de um metro, o calibre também, o diâmetro do local da enxertia do cavalo, vai levar um ano, um ano e quatro meses para formar. Então aqui nós temos os pinheiros, os cavalos que foram plantados nos vasos de 21 litros, eles vão permanecer aqui nesses vasos depois do plantio por mais de um ano para ele atingir o porte para enxertir. Aqui temos um lote de planta que foi enxertado há seis meses, note o enxerto, como ele já cresceu. Essa parte de cima que vai ser o pinheiro, que vai ser o pinheiro diferenciado, o pinheiro com a genética especial selecionada. Então essa parte aqui que vai ser o pinheiro no futuro. E esses galhos aqui do cavalo podem ser eliminados. É um trabalho altamente técnico, né? Desenvolvido em mudas com substrato especial e o cuidado muito grande, né? Para que a planta tenha o seu desenvolvimento da raiz pivotante de uma forma perfeita. Então a planta no ciclo todo leva de dois a dois anos e meio para se formar. Então é um processo trabalhoso, muito técnico, mas muito satisfatório. Algumas variedades já lançam flores, as fêmeas, com cinco anos e no oitavo ano ela já está produzindo, né? Porque uma pinha leva três anos para se formar. Então é um trabalho desenvolvido que tem a certeza da fêmea e de ser um clone daquela genética, daquela planta especial que foi descoberta pelo professor nos meios ambientes aí, né? Em todo o bioma da floresta da Araucária no Brasil. O trabalho da valorização, né? Da Araucária, essa árvore tão comum para nós aqui no sul do Brasil, uma beleza ímpar, muito importante. E essa tecnologia do pinheiro enxertado, além de fazer com que a árvore produza rápido os seus pinhões e os estudos que vêm sendo feitos para que ela tenha um retorno financeiro para o produtor rural e os entusiastas do verde, nos anima bastante a fazer esse trabalho. É um trabalho pioneiro, desenvolvido pelo Flávio Zanetti, exclusivo do viveiro Porto Amazonas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí